E aí pessoal, eu sou a Afra, eu sei que não me conhece, eu sou o XNATAN e gente, hoje estou aqui no Minecraft para fazer um vídeo muito legal que é Minecraft, mas é impossível sobreviver. Por que gente? Porque está na dificuldade mais difícil e eu adicionei o datapack mais difícil do Minecraft. O meu objetivo é sobreviver uma noite aqui no Minecraft e eu só posso morrer apenas 3 vezes, vamos ver se eu vou conseguir completar esse desafio, mas infelizmente gente, eu estou sozinho aqui, não tenho nenhum amigo para gravar comigo. Não, 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 eu estou gravando meu vídeo, Cold. Não, não, isso não vale, isso não vale. Olha aqui, não estou com medo. Ai, cuidado, cara Você vai se machucar, você pula daí Eu deixo meu mundo aberto Mas não pode entrar, não, viu? Não pode, não Isso aí é contra as regras É que você não tá entendendo, Natan Diz, diz, pode falar Ó, vou fazer um pacu aqui Ó, meu Deus, e lá vai ele quebrar a perna Vamos, vamos, vamos Ó, vou cair naquele feno ali, aí O que você tá fazendo no meu mundo? Ah, meu Deus O que você tá fazendo no meu mundo, cara? Deixa de ser bobo Para de chorar que minha criancinha Você não é mais criança É que minha perna tá doendo Ai, deu, 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 já passou, já passou Quer que eu assopre? Não, tá bom, já passou Ó, 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 não, o negócio é sério Fala, pode falar Natan, é o seguinte, mano Eu não sei nem como te falar isso, mas Vamos, para de enrolar Conta logo que tá ficando de noite Se ficar de noite vai acontecer o pior Desconhece isso daqui, ó Sinou? Ah, não, não Toda vez esse maldito sino É o seguinte Não fala assim do Sinou Ele tá te ajudando Ah, desculpa Senhor Sinou Me desculpa Mil desculpe É assim, ó O Sinou Eu tava de boa Indo gravar um vídeo Supim-pão Pro meu canal Quando o Sinou Me falou assim Diz Colt Corre no mundo do Natan Porque lá Entrou A dificuldade Impossível E ele não deve estar sabendo Então você tem que ir lá Pra salvar ele Então, eu já sabia sim Você vai querer me ajudar Nesse desafio? Pera, você já sabia? Já Então você não mandou Vim à toa? É, porque eu acho que Ele sabia que eu precisava De um ajudante Pra fazer isso Você vai querer me ajudar sim ou não? Ah, você acha que eu devo ir sim ou não? Ai, meu Deus Não tem Ah, ele falou que sim Então sim, sim, sim Ah, que bom, que bom Tá, ó Nosso objetivo hoje é sobreviver A gente não pode morrer mais que três vezes Entendeu? Então, eu vou procurar aqui Aquele baúzinho Aquele baú lá Aquele baú maroto Porque É, vai ter Toda vida tem um baú Não é possível Que aqui também não vai ter, né? Ah, não Não tô encontrando Não é possível Não, não pode ser Não pode ser Não, não E aí a gente vai conseguir Os itens do baú Pra poder sobreviver Depois a gente vai pegar a madeira E sobreviver a noite Entendeu? Entendeu? Entendi Eu peguei algo muito importante Quando você falava O que? Feno Ah, não Isso não é importante pra nada Que eu saiba Lógico que, ó Cadê você, ó E serve pra que o feno? Você não sabe? Eu vou te dar metade, ó É comida? Joga o feno no seu inventário Sim, joguei No, no Na crafting table Ah, faz trigo E com trigo Você faz o que? Meu Deus Pão Exatamente Nossa, mas dessa vida Não tem Baú Eu não acredito Ah, achei o baú ali Achei o baú ali Boa Tem um baú lá no portal do Nether Boa Bola de fogo Já sei onde eu E peguei a espada Muito boa Nossa, a gente venceu o desafio Eu confio que a gente vai conseguir Vencer o desafio Mas agora Olha, essa casa tá toda destruída Tem outro baú aqui Tem umas armaduras Tem um pouquinho de pão Deixa eu botar essa armadura aqui em mim Tá, toma essa armadura Que eu consigo Toma um pouquinho de pão aí também E vamos embora Ah, eu tô fazendo pão aqui, ó Aqui, ó Tenho 24 pão Boa, boa, boa Eu vou fazer pão também, ó Vou fazer bastante pão pra mim Boa Fiz bastante pão pra mim Vou fazer mais pão pra mim Olha, fiz 26 pães E agora tá começando a ficar de noite E sabe o que acontece quando ficar de noite? Ô, Natan, você não vai dar nenhuma armadura pra mim, não? Então, cara Foi eu conseguir só essa, sabia? Ah, dá a bota pelo menos Então nem espada, nada Dá a bota aí Ah, meu Deus Tá bom, tá bom Eu vou te dar Calma, deixa eu só quebrar essa madeira Toma aí Ah, eu tô com muito medo, cara Sabe por quê? Porque eu sou muito noob, velho Eu sou muito noob Calma, eu vou fazer Ah, então é melhor eu te devolver a bota Porque de noob eu não tenho nada Ah, você também é noob que eu sei Tá, ó Eu vou fazer aqui o machadinho Pra gente poder pegar mais madeira Pra poder fazer todos os nossos itens de madeira Era bom a gente fazer logo de pedra, né? Não era melhor? Não, porque a gente não tem pedra Mas dá pra fazer picareta E com a picareta a gente pega pedra E assim a gente faz espada de pedra Tá, então faz o seguinte Tu pega madeira e eu pego pedra, tá certo? E se começar a aparecer um monte de mob Sai correndo e grita no meu nome, tá certo? Tá bom, tá bom, tá bom O que será que tá diferente nesse mundo? Eu não sei Vamos descobrir juntos Acho que o legal de assistir esse vídeo É a gente descobrir junto O que tá acontecendo no meu mundo O meu mundo tá meio bugado, não tá, não sei Vamos descobrir O que foi, o que foi, o que foi, o que foi Para de gritar Tá nos meus ouvidos, para Ah, meu Deus O que tá acontecendo? Eu tô aqui embaixo da terra Calma, calma Tá bom Code, code Deu? Encheu? Deu? O que aconteceu? Nada Eu só queria testar pra ver se você realmente ia vir Ah, eu tenho a bola de fogo aqui, cara Não? Não duvide da minha capacidade Olha o zumbi aqui Olha o zumbi aqui Nossa Eu morri uma vez Nossa, esse vídeo vai acabar rapidinho, rapidinho Eu vou ter que correr Nossa Eu sabia que o Minecraft ia estar na dificuldade muito difícil Mas eu não imaginava que era tão difícil assim Quando a gente bate no zumbi Ele multiplica, gente Isso não faz sentido nenhum Meu Deus Calma Bate aqui Bate aqui Ah, meu Deus Não, isso não faz sentido nenhum Eu vou morrer também Code, você tá por aqui Code, eu vim parar num lugar muito aleatório Eu tô vendo Tu, eu acho Ah, meu Deus Vem pra cá Ponte da TP E dá um spawn point também Eu vou aproveitar Ah, não consigo Dar spawn point Se você conseguir dar spawn point pra mim Você dá também, por favor Ah, consegui, consegui Ó, na realidade Preciso fugir desse zumbi Pra depois dar um spawn point Meu Deus Cara, não tem como eu não morrer, velho Olha a quantidade de zumbi Que tem atrás de mim Nossa, a gente precisava dormir Você acha que a gente conseguiu cama, velho? Eu sei que tem cama nessa vila Ah, não Meu Deus Apareceu Teia em mim Ponte do céu Calma Pode dar TP pra mim, por favor? Me dá TP, hein, tu? Ih, já era Cadê tu? Eu já tô no meio da floresta Ah, mas me dá TP aí pra gente fazer Aí, tô aqui, tô aqui, tô aqui também Nossa, ó Ó, vamos ter Eu já tô aqui, cara Vamos ter que começar tudo de novo Porque a gente perdeu tudo Nossa, mas se a gente continuasse naquela vila A gente tava muito ferrada Até que foi boa Não foi ruim, não Vamos Ah, mas a gente perdeu tudo A gente não tem mais espada A gente não tem armadura É verdade Isso Tá, é, vai ser difícil Se começar a aparecer um montão de mob aqui A gente tá muito ferrado Muito mesmo Tá, peraí Eu vou fazer aqui a espada Boa Eu tava com a espada de ouro Mas não tava muito boa Ela, não sei porquê Vou fazer também uma picareta A espada de ouro é pior do que de madeira, ué Não, 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 não Isso não faz sentido, gente Por que que esse jogo não faz sentido? Você tá dizendo que a espada de ouro É pior que a espada de madeira? É, porque elas dão o mesmo tanto de hit Só que a de ouro quebra mais rápido Isso não faz sentido, gente Minecraft é um jogo que não faz sentido Como é que vocês querem que eu seja pró nesse jogo? Não tem condição É impossível Não tem como eu ser pró Porque Eu acho que tem, ó Olha, olha pra mim, ó Ó, ó Nossa O único jeito de eu ser pró é usando criativo, cara Não tem condição Não tem condição Tá, ó Ih, mas é muito noob Vamos sim, bora Vamos pegar aqui nossas coisas Porque a gente precisa pegar algumas coisas Você tá vendo ovelha pra gente poder dormir, pelo menos? Não, eu tô vendo uma galinha aqui, ó Tô caçando ela Se tivesse ovelha seria bem legal, não seria? Seria Ó, Natan, sabe o que eu acho? O quê? Se a gente ficar aqui pegando madeirinha Não vai ter graça A gente tem que se aventurar Tá, vamos, vamos Vamos simbora, então Vamos simbora Quero ver Quero ver o que vai acontecer Vamos, ó Vamos pro lado oposto ali Que tem menos ervas E acho que ele vai ter mais mobis Vamos pra lá Ah, meu Deus Ó, tô vendo Tô vendo o zumbi ali Ó, vamos lá O Cody já morreu uma vez E eu também, tá? Então vamos Ah, não O Cody Tipo, que ideia de gênio Vai lá Eu vou Muito forte nesse mod Eu não tô no game Em modo criativo Começar a seguir aqui o Cody Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver A noite no Minecraft Se ele conseguir Ele vai ganhar o desafio, gente Mas eu acho que ele não vai conseguir Porque tá muito Tem muitos mobis aqui Meu Deus do céu Nossa, mas você viu Você viu que a aranha Ela é muito estranha, véi Se o Minecraft realmente fosse assim Ia ser muito maluco Ô Nathel Eu sou um ótimo fugitivo Eu vou saber Essa noite inteira Ai, vamos embora Vamos embora Vamos junto Você tá no criativo? Não, não Eu tô no F1 Tô te seguindo Ah, tá Achei que você tava no criativo Eu tô igual o Galvão Bueno Eu tô te narrando Lá vai ele Ele vai pular Pulou Agora ele sobe em cima da árvore O menininho O garotinho O menininho O garotinho Subiu em cima da árvore Ele pensa que vai conseguir Sobreviver em cima da árvore Mas o seu amigo Não, não Sai, sai Seu amigo não quer te ajudar Ele não Seu amigo quer que ele não ganhe Eu vou ganhar isso aqui Você tá com inveja Você percebeu que os mobs São meio burros Que tem como a gente fugir deles Ah, não Não acredito nisso Aham Por isso mesmo que eu tô fazendo isso Eu vou ficar em cima da árvore Até ficar do dia Tipo, o Minecraft assim É muito difícil Tá muito difícil mesmo Mas os mobs Eles tão ficando um pouco burros Porque eles não tão vindo atrás da gente Que coisa boa, né Pelo menos Foi uma coisa boa Ô, para, para, para Não Ah, meu Deus Agora eu vou ter que Saber onde tu tá Tá, peraí Vamos ver se eu te encontro Meu Deus Agora você morreu quatro vezes E eu continuo Não, eu já era Gente, eu perdi o desafio Vamos ver se o Cody Ele vai conseguir sobreviver Meu Deus do céu É, né Quem teve a ideia de sobreviver Quem foi? Nossa, Natal Vamos lá se aventurar Ei, para, para, para Ah, Codyzinho Ah, esse Cody vai se ver comigo Esse Cody Ele vai se ver comigo Meu Deus Então não me derrubar Se você não me derrubar da árvore Eu não te derrubo Tá, tá Combinado, combinado Nossa, mas quem foi Que teve aquela ideia lá de Não, Natal Vamos lá Vamos lá aventurar Vai ser muito legal Eu Então vai se aventurar Vou te derrubar Aqui, ó Você sabe que eu sou melhor no PVP Não, não, não Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Ai, meu Deus Que ideia burra Que ideia burra Vai Vai se aventurar, Cody Vai, vai lá Eu estou me aventurando Em cima da árvore Ah, meu Deus Ai, quinta vez Morreu de novo Não tem como Eu sou muito noob Eu vou fazer um vídeo curto Mortes do X Nathan no Minecraft É só eu morrendo Sem parar Morri, morri, morri Eu achei uma boa ideia, hein Você vai ver que é eu matando em todos Porque eu sou pró Ai, meu Deus Muito pró você Muito Para com isso, seu trouxa Eu estou não subindo a minha árvore Ai, meu Deus Eu não acredito que os mobs Não estão vendo que você está em cima da árvore É, não tem nem como eles subirem mais aqui Eu quebrei tudo aqui, ó Sim, sim Mas será que Isso é um jeito de sobreviver Ficar em cima da árvore? Será que é isso mesmo? Ei, para, para, para Deus, Deus Para, para, para Codyzinho Meu Deus Sai da minha árvore Ai, que cara chato, velho Que cara chato Vamos embora Oh, tá começando a ficar Eu não acredito que ele vai sobreviver Não, eu não acredito nisso Vou, vou Lógico que vou Eu não vou deixar barato isso aí, não Eu não vou deixar nada barato Ó, Natan Como eu sou legal Eu vou correr aqui, ó Eu vou me aventurar aqui Vamos ver se... Ó, você tem pouco tempo, vai Vamos ver se você vai conseguir É que eu estou com fome Então eu não vou conseguir sobreviver aqui Muito bom, muito bom Continue com fome Vamos... Vamos... Só um zumbi Era pedir muito, velho Só um zumbi Porque... Ó, a possibilidade de um esqueleto ali Olé Nossa senhora Cadê os zumbis? Agora já é Agora já é Agora já é Agora já é Correu, ele conseguiu correr Nossa, agora vai ficar de manhã Não Aranha Meu Jesus Aranha Ih, no final Nossa Você conseguiu sobreviver ou você morreu? Não, eu morri pela aranha Mas, ó Ah, não Então você morreu Ó, ó, ó Não, 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 não Você morreu Eu morri já era de dia, hein Nossa Mas também você sebulou as regras Acho que não podia ficar em cima da alvorina Era contra as regras Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu quero que vocês comentem nos comentários Se vocês iriam conseguir sobreviver Nesse Minecraft muito impossível Eu não ia conseguir sobreviver Se o Minecraft fosse assim Eu não ia conseguir Você ia conseguir, Cold? Lógico que eu ia Você não viu Eu não Ia não Ia não Ia não Então deixa o like Se inscreve e ativa o sininho Que é muito importante Tem o canal do Cold Que ele tá aí na descrição Um canal muito bonito Muito legal Aquele beijo pras meninas Um abraço pros meninos Um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma